Muito bem telespectador da TV Outro Nível, noite trágica, bem triste para os urbanos santências. Isso porque uma pessoa acabou falecendo de forma precoce, uma vez que ela colidiu mortalmente com um animal na estrada, na MA325, que liga Urbano Santos ao município vizinho de Belágua. A 5ª companhia aqui do município atendeu essa ocorrência e aqui do meu lado o Sargento Alonso. Sargento, como que vocês obtiveram essa informação trágica e triste, uma vez que uma pessoa acabou falecendo, vítima de acidente como animal? Nós recebemos a notícia do ocorrido por populares, que quando ocorre esse tipo de acidente, acidente envolvendo vítima, a notícia se espalha rápido. E ao chegarmos ao local do ocorrido, foi constatado, a vítima estava ao solo, já com praticamente sem sinais de vida. E nós acionamos a ambulância, isolamos o local, sinalizamos também para que fosse evitado qualquer outro tipo de acidente. E quando a ambulância chegou, realmente foi constatado o óbito pelos profissionais de saúde. Qual o local ali exato? Foi a altura de algum povoado? Foi ali nas proximidades do povoado Baixa d'Água. A vítima, quem se trata? É o senhor Nicodemos, da Silva Santos, mais conhecido como o senhor Nicó, é um mototaxista aqui muito conhecido. Agora é uma perda bem lamentável, até mesmo porque é uma pessoa bem conhecida, como o senhor mesmo falou. Trabalhou como cabeleireiro, ele atualmente estava trabalhando como mototaxista. Ele seguia para Belago ou estava retornando desse município? Segundo as testemunhas, ele estava vindo no sentido Belago Urbano Santos, quando ele colidiu com uma vaca que estava deitada na EMA. Sargento, fica também um alerta para os proprietários, os donos de animais, para que eles possam prender esses bichos, até mesmo para evitar situações como essa. No caso aí, a colisão com uma vaca que levou a óbito uma pessoa. Sim, animais, quem é proprietário de algum, que a gente chama de semoventes, né, são animais, tem que ser cuidado dentro de ambiente fechado. Uma propriedade não deve estar circulando em vias públicas ou rodovias sob o risco de causar acidentes, como ocorreu aí com o senhor Nicodemos. O proprietário desse animal, ele pode responder judicialmente pelo fato que aconteceu em que uma pessoa acabou falecendo? É, com certeza. A família, uma vez identificando o proprietário do animal, ele pode requerer uma reparação pela perda do senhor Nicodemos, a indenização. Sargento, para finalizarmos aqui com o senhor, algo a mais que o senhor queria acrescentar? Sim, quando a gente esteve lá no local do acidente, a gente sentiu a falta do uso do capacete por parte da vítima. A gente não encontrou, talvez se ele estivesse usando o capacete, ele teria sobrevivido. E alertar aos usuários, motocicleta, os que dirigem carro, o que eu utilizo no dia a dia, ter cuidado com o controle de velocidade, cuidado com animais na pista, usar os acessórios de segurança para o trânsito, para evitar essas tragédias. E só este ano, no ano de 2022, a gente já teve aí três acidentes graves envolvendo vítimas fatais. Ok, portanto aqui agradecendo ao sargento Alonso pelas informações que ele passou aqui para a TV Outro Nível. E agora vamos até o Hospital Municipal Edirmelo. Já nos encontramos no Hospital Municipal Edirmelo. Aqui do meu lado, o doutor Ulisses Borges. Doutor, como que a vítima chegou? Bem, pessoal, o paciente, ele chegou por volta das 22h30, o paciente vítima de um acidente motociclístico, colidiu com o animal, o paciente já chegou em óbito. Pela avaliação do corpo, que a gente pôde perceber que é um paciente politraumatizado, ele teve um trauma craniocefálico e uma provável lesão raquimedular, sendo essas as causas do óbito. Além desses sinais, o paciente também apresentava um sangramento abundante pela região nasal e região oral. Então, a provável causa desse óbito foi um traumatismo craniocefálico e uma lesão raquimedular, que a população fala de forma mais popular, né? O pescoço, né? Teve um trauma na região do pescoço. Aí rompeu medula, a provável causa da morte foi isso. Doutor, pela sua experiência na área da medicina, se ele tivesse usando capacete, a possibilidade dele ter sobrevivido, ela é real? Assim, é de muita importância, né? O paciente, ao conduzir esse tipo de veículo, ele está sempre usando o seu equipamento de proteção, né? A gente não pode garantir 100% que o paciente sobreviveria, né? Mas a chance do paciente ter chegado e a emergência, a gente poder dar um suporte e tentar salvar a vida é bem provável. Bem provável que sim. A história que a gente observa é que quando há o uso do equipamento, né? E a rotina da gente é que esses pacientes, eles conseguem um êxito, né? No tratamento. Infelizmente, esse paciente, ele veio a óbito já no local mesmo do acontecido, né? Foi um trauma grande, né? E a gente tem que observar, né? Porque os animais, nesse período, eles ficam soltos, aí você se deslocando de um município para outro sem usar o equipamento de proteção, você acaba colocando sua vida em risco, a vida de outras pessoas, que às vezes você não está sozinho no transporte, né? Então é muito importante, pessoal. É usar o equipamento de proteção, né? O capacete, né? Se for veículo, você usar o cinto de segurança, né? Porque aí você vai estar se protegendo e protegendo outras pessoas. Mas, infelizmente, veio acontecer, né? Com esse paciente, foi um trauma bem grande mesmo, viu? A região do pescoço dele está bem ademaciada, teve uma lesão na região hospital, então a provável causa da morte dele foi um TCE mesmo, um traumatismo craniocefálico ou uma lesão raquimedular. Ok, pessoal, então conversamos aqui com o doutor Ulisses Borges, que atendeu o paciente. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, deixe seu joinha, seu like, porque isso fortalece o canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem. Outro Nível